A CIDADE NO BRASIL Jesus já designou que seu Julinho é quem vem Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade Para o rei do ser real no coração da humanidade Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade Para o rei do ser real no coração da humanidade Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem Essa história que anda aí Devem pra ganhar bem bem Ele não precisa disso Nem de aproveitar também Essa história que anda aí Devem pra ganhar bem bem Ele não precisa disso Nem de aproveitar também Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem Eu não quero que esse samba Acontrariar alguém O caboclo é da fudar que só trabalha para o bem Eu não quero que esse samba Acontrariar alguém O caboclo é da fudar que só trabalha para o bem Eu não quero que esse samba Devemos pra nosso bem Legenda por Sônia Ruberti